O SESC está com o processo seletivo aberto para professores para o ano letivo de 2023 com salários que ultrapassam uns 5 mil reais. Quem tem os detalhes agora é a Beatriz Benedetti. O SESC de Três Lagoas abriu o processo seletivo para contratar professores para o ano letivo de 2023. E quem vai estar esclarecendo as nossas dúvidas hoje é Glaucia Cristina, ela é a coordenadora pedagógica aqui do SESC. Então, primeiramente, gostaria de agradecer por estar aqui conversando com a nossa equipe, esclarecendo um pouco das nossas dúvidas. E a primeira pergunta é quais são os cursos que estão disponíveis nessas vagas? Olá, boa tarde. Nós estamos hoje com três níveis abertos para professor de educação infantil de língua inglesa, professor de língua inglesa para o Fundamental 1 e professores regentes do Fundamental 1 também. São essas três vagas que estão abertas. E como que é feita essa inscrição? Ela pode ser feita virtualmente? Ela pode ser feita presencialmente? Como que funciona? As nossas inscrições, elas são feitas sempre pelo site, tá? Acessando ali na barra de pesquisa da Google, sesc.ms. Aí tem a aba Trabalhe Conosco e cadastre o seu currículo. É importante que as pessoas que acessarem esse link do Trabalhe Conosco, prestem bastante atenção na questão do perfil, tá? Qual o perfil, né? A gente tem, por exemplo, ali seis meses de experiência. Então, acessou, clicou ali na aba Trabalhe Conosco, cadastre. Após ler todo o perfil, todo o edital, cadastre o seu currículo. É importante também que a pessoa coloque todos os seus dados, todos os telefones, todos os locais que a gente pode entrar em contato com essa pessoa e, principalmente, a sua experiência. E até quando que vale essa inscrição? Quando que encerra, né? Tá. As pessoas interessadas, elas podem fazer a sua inscrição até o dia 15 de dezembro no site sesc.ms. E qual que é a média da faixa salarial desses professores? Então, a carga horária, o professor de carga horária de 15 horas, por exemplo, ele tá com um salário de R$ 2,335 e, de 40 horas, R$ 5.838. Uma grande oportunidade aqui pro pessoal de Três Lagos, não é mesmo? Uma excelente oportunidade a todos os profissionais que estão, né? Vale acrescentar também que o Sesc, ele tem um carinho muito grande pelos seus profissionais em questão de, além da remuneração, da questão de estudos também. Então, é uma grande oportunidade aos profissionais da área da educação. Muito obrigada, Glaucia, né? Por estar aqui com a gente. E deixando, né? Mais uma vez aqui, destacando a importância, então, de entrar no site e de estar lendo o edital, ver se tudo tá acompanhando certinho, se preenche todos os requisitos, pra, então, fazer as inscrições para as vagas disponíveis aqui no Sesc de Três Lagos. Eu volto ao estúdio.